Hey, brô! Mas eu não me assustei que ela planta aqui não, não me verificou Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal e rapaz Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser mais no formato vlog, mostrando o dia a dia Porque eu gosto de compartilhar minha vida com vocês Tanto coisas boas, quanto coisas ruins Pra quem não sabe, a Maria tava fazendo aula apenas no EAD nesses últimos tempos Então ela tava só em casa, fazendo aula em casa, de boinha, tranquilo Só que ontem ela falou que ia ir na aula presencial pra matar a saudade, né? Porque ela ficou muito tempo estudando de casa Galera, já comenta aí, você prefere estudar em casa ou você prefere estudar por EAD? Eu acho que eu ia preferir estudar na escola, mano, porque por EAD eu acho que é mais difícil Sei que ela foi hoje lá e ela acabou de mandar uma mensagem pro Turi pra gente ir lá buscar ela Só que ela tá lá em São Miguel, bro Vai dar mensagem, Turi? Mostra! Por que você não dá um pulinho na psss? Não Tô brincando, Turi, tô brincando Mostra o áudio aí Turi, fala pra João olhar o celular, por favor Eu acabei não vendo a mensagem da Maria, ela ficou me mandando mensagem Essas horas ela já deve ter saído da escola e deve estar lá em casa A questão é, a mansão Debbie é na Zona Sul e a nossa casa é na Zona Leste Então é muito longe, bro E ela ia passar essa semana lá fazendo as aulas presenciais Só que se ela quer que eu vá buscar ela, então a gente vai lá Turi, você vai comigo? Vou, vou Serião Mano, é uma hora daqui até lá Não tô de nada Por que a gente não, tô brincando de novo Vamos chamar o Jair pra ir com a gente? Porque pelo menos a gente vai zoando e tudo mais Ô, pergunta pra ela o que ela tem Porque eu nem peguei meu celular ainda, tá lá em cima Eu tava aqui embaixo com o Jair Pergunta pra ela, fala o que ela tem Porque se for dor de cabeça, a gente já leva tipo um remédio, sabe? Então, Maria O que você tem? O que você tá pegando aí? Maria, você tá com o que? Eu não vi a mensagem no celular E a gente vai pegar você aí em casa, fechou? Tamo indo Vamos sair daqui já já Volta aqui, filho Vai ter que fazer uma missão comigo Você vai ter que fazer uma missão comigo A Maria tá lá em São Miguel É longe Você não conhece muito bem São Paulo, né? Não Mas entenda que é longe Maria foi pra escola hoje presencial E ela acabou passando um pouco mal E ela quer que a gente vá buscar ela E aí eu não queria ir sozinho O Turi vai comigo E aí eu te convidei Mano, uma hora de carrinho, vai Pode ir dormindo Não, não, dormindo não Porque senão não vai adiantar nada Antes de tudo Quer acordar? Tá com sono? Puliu na piscina Imagina secar de verdade, Otário? Aqui é a paz mais funda, né? Ó, aqui é dois metros, Jair Dois Eu notei, eu notei O AD, que é gigante, não dá pé aqui Então, lá é meu canto Lá é seu canto Lá é seu lugar É, ela tá passando mal, que serão? Então, o Turi perguntou pra ela O que ela tem agora Mas eu não sei Deve ser enjoo ou... Sei lá Alguma coisa assim Ah, nossa idade também Primeiro dia de aula Vamos lá? Bate aí então Ah, outra coisa Se aparecer no canal Tem que fazer um dab for haters Faz um dab Debe assim, ó Dab, bro! Tem um problema sério Eu não sei onde tá meu celular real Que eu achei que tava ali em cima Mas não tá O AD, cadê você? AD, você viu meu celular? Mano, o AD tá... Eu tô procurando Ele tá aqui na rede Quem que tá fazendo na rede? Quem colocou essa rede aqui? Mano, você já tinha visto essa rede aqui, Turi? Mano, eu nunca vi essa rede, hein? Nossa, eu dormi todo dia Caraca Vai ter briga então Mano, delicia uma rede, hein? Não, e ele dormiu na rede esses dias? Quem? Você dormiu na rede? A tarde da manhã, ele com o João também dormiu na rede É verdade, eu dormi na rede Tem que pegar o Turi lá da rede Do lado de fora da mansão Você jura? Ele dormiu lá fora? Ô, Turi E é pra acordar o Turi, hein? Mano, o Turi é um moleque... Ô, vamos lá buscar a Maria Que ela tá passando mal? Vamos lá, vamos, 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 vamos Entra, vamos que é uma viagem Entra Entra Tá preparado pra viagem? Bora Tá preparado, Turebs? Bora Ela te respondeu? Fica ligeiro no celular aí, bro Fica ligeiro Mas ainda bem que ela ligou, né? Porque a escola não te ligou Não, não, ela já tá em casa essas horas, entendeu? Eu não vi Ela tava já perto da saída Aí eu acho que ela falou Ah, nem vou ligar os professores O João me pega aqui na saída e já era, entendeu? Entendi Eu vou ligar pra ela Porque qualquer coisa já compra alguma coisa aqui, entendeu? Porque eu não manjo direito das farmácias de lá E aqui eu sei que tem bastante Se for dor de cabelo, já comprou na dor, sabe? E aqui nós já tá do lado Do lado da farmácia, né? Porque de casa a gente tá longe, meu amigo Longe Alô? Maria Oi? Deixa eu te falar, você já tá em casa? Sim, eu já tô em casa Eu tô... Vou sair daqui agora, meu Acho que, sei lá Uma hora no máximo eu chego aí Você quer alguma coisa? Remédio? Tá com dor de cabeça? Você tá com o quê? Passa no mercado e compra, sei lá, uma coisa leve pra mim comer Você tá com enjoo? Eu... Tô com enjoo E eu também não comi nada antes de sair de casa Porque eu tô sem fome Você vomitou? Chegou a vomitar ou não? Não, mas eu não tô com muito enjoo Tô com febre? Tô com febre? Eu tô passando mal Vamos lá, eu vou passar aí Vou comprar fruta então, pode ser? Pode Comprar tipo banana, maçã E vou comprar um Gatorade também Que é bom Fechou Daqui a pouco eu tô aí Rapidinho Beijo Então é isso Descobrimos que é enjoo Mano, eu tô com enjoo também hoje Você acredita? Será que foi alguma coisa que a gente comeu? Ah, pode ser infecção alimentar Alguma coisa que a gente comeu Porque, mano, eu também tô com enjoo, juro Eu não comi nada hoje o dia inteiro Eu também não almocei É verdade, eu não almocei Vocês almoçaram, eu fiquei lá, mano Eu tava com enjoo real E a Maria também não comeu nada Descobri agora Mano, o que a gente leva de fruta? Tem que ser fruta pra comer no carro Tipo, manga não dá Banana Banana, eu acho legal Maçã Maçã e banana, eu acho, mano O bom da maçã, que ela tem muito água Vai pegando a maçã lá E eu vou pegando a banana aqui, fechou? Vai lá, vai lá Meu, sabe o que é bizarro? Faz muito tempo que eu não gravo vídeo estilo vlog pra vocês E eu tô gravando hoje Vocês curtem esse estilo de vídeo ainda? Porque eu fazia muito Eu no mercado com a Maria, vocês lembram? A gente comendo comida de uma cor só E aí, basicamente, eu parei de fazer os vlogs E tô fazendo um hoje pra vocês Mostrando o dia a dia normal Uma coisa que eu não gravaria, mas resolvi gravar Mano, comprando um maracujá, não sei pra quê Mano, maracujá ela não vai comer Mas eu gosto de maracujá O maracujá é pra mim Ó, uma maçã verde Pra ela E uma banana Uma banana Três bananas Mano, eu acho que tá bom Jair E pra ela beber, a gente não comprou nada E Turi? Vamos comprar lá perto Porque se a gente comprar aqui, vai ficar quente É, vai passar na farmácia Verdade, é, vamos aí, vamos aí Turi não entrou com a gente Porque olha isso aqui Ele simplesmente esqueceu o tênis E a máscara E a máscara, mano? Você não vai sair do carro hoje, Turi Fica aí, esse é o seu lugar E outra Não come a banana da Maria, hein? Mas chega lá o Turi e comeu tudo, imagina? Vambora, vambora Vambora que a viagem vai começar agora ainda Vambora, ei Demoramos Estamos voltando com ela Mari Anderson, bro Gente, tô quebrando uma banana Já tá amassando a banana Já Mari, o que que aconteceu? Conte para nós aqui Jair, você vai ter que ficar na administração da câmera hoje, hein, bro Vamos lá, manda aí Toma, segura Cuidado pra não segurar aí em cima Porque senão estoura o áudio Deixa eu tentar explicar mais o que aconteceu Eu acordei super atrasada Tipo assim, me faltavam uns 10 minutos pra ela começar Então eu comecei a me trocar rapidão E acabou que eu não comi nada Daí eu fui pra escola, fiz lá todas as aulas Daí chegou na penúltima aula Eu já comecei a sentir uma dor de cabeça Uma dor na barriga Daí eu pedi pra pessoa deixar beber água Ela deixou E daí na última aula começou a ficar muito forte Comecei a sentir vontade de vomitar Daí eu ia pedir pro João vir me buscar Mas daí como tava na última aula eu preferi esperar É, já ia ter que ir embora de qualquer jeito, né Só que o problema é que você ia continuar lá, né Pra voltar amanhã pra presencial Aí amanhã ela vai fazer EAD Porque, né, não tem porque ela vir pra cá e depois voltar E é isso Mas come uma bananinha Daqui a pouco a gente chega em casa Tá enjoado? Não, mas às vezes você ficar sem comer dá mais enjôo, sabia? Come a banana, toma alguma coisa É, vamos passar pra comprar alguma É verdade Vamos comprar um sal de frutos A gente vai parar em alguma farmácia, em algum lugar aqui, gente Gente, já se passou umas duas horas, mais ou menos Eu já melhorei Eu não tô totalmente bem Eu tô ainda com um pouquinho de dor na barriga E um pouquinho de enjôo Mas eu já comi, já tomei remédio Já tá tudo certo O que eu tô agora, daqui a pouco passa Coisa de uma horinha, mais ou menos Já vai tá tudo bem E é isso, gente Deixa o like, se inscreve no canal Deb for Haters, bro E mandem melhores pra mim Mas tenho certeza que vou ficar boa Lembrando que eu tô participando dos meus prêmios, Nick Eu quero muito trazer esse prêmio pra família Deb for Haters, bro Nós somos uma família E a gente nunca ganhou nenhum prêmio Então bora me ajudar pra gente colocar um zap Lá na mansão Deb É muito simples É só clicar no primeiro link que tá na descrição Vai abrir essa página Você vem na minha fotinho aqui, ó E você pode clicar na fotinho, ó Várias e várias vezes Depois que você clica dez vezes Aparece essa imagem Aí você precisa esperar esses cinco segundos Depois você vem Continue votando Joga pro lado, ó Volta pra aquela página Clica mais dez vezes, ó Dá pra clicar muito, muito, muito rápido mesmo Aí aparece isso aqui Você precisa colocar, ó As letras que estão pedindo Você coloca as letras Coloca pra enviar Aí volta pra essa página de novo Você volta mais uma vez E volta a clicar várias e várias vezes E dá pra repetir esse processo infinitamente Então, por favor Se você gosta da família Deb for Haters Se quer o Zap dos meus premios Nick Lá na mansão Deb Clica no primeiro link E volta muito, 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 muito em mim Não é só por mim É por nós Bro, Deb for Haters Vai ser o prêmio do Deb for Haters Eu vou pegar o Zap Vê se... De-de-de-a Obrigado.